Celsinho, Forfiga, Bernardo, estamos aqui do lado do primeiro prédio da cidade de São Paulo. O vovô Jordão vinha jogar coisa aí. Centro de São Paulo. O Largo do Anhangabaú. Vamo nessa. É bonito. Celsinho, olhem a engraxataria aqui ó. Você acha que é antigo? O palcozinho. É, é aqui que a cidade de São Paulo começou né. É como se fosse o centro da cidade. É o primeiro centro que teve né. Olha lá a engraxataria. As cadeiras original, olha lá. Talvez o seu tataravô sentou nelas. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O Banco de São Paulo. O Banco de São Paulo. O Banco de São Paulo. A Rua Boa Vista né. Do Centrão. Do Centrão. E a famosa ladeira Porto Geral. Do Centrão. Do Centrão. Do Centrão. Do Centrão. Do Centrão.